Estamos começando mais um Café com Selinho e eu tô recebendo uma convidada maravilhosa. Demorou, né, Karen? Demorou, mas saiu. Finalmente, não é? Finalmente. Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é meu e você viu um cenário especial pra você aqui. Tem até carpas. Você sabe que aqui é a casa da minha mãe, né? Que ela morou de 2000 a 2012. E ela amava isso aqui, Karen. Ela amava. Ali ela saia na janelinha do quarto dela ali, sabe? Ficava admirando. Mas vamos falar de você, Karen. Você começou a carreira como cantora? Foi do Rouge? Sim, comecei. Eu canto desde que eu me entendo por gente. É? Sim. Canto desde pequenininha. Na verdade, eu não tinha ideia de que eu ia levar esse caminho profissional da música, sabe? Era muito natural esse dom em mim. Mas eu comecei a cantar profissionalmente e acredito que aos 17 anos. Lá na minha cidade ainda. Donde você é, Karen? Eu sou do município de Paracambi. Paracambi? No estado do Rio de Janeiro. Olha isso. É perto de onde? Perto de Vassouras. Ah, tá. Perto de Seropédica. Ali na divisa ali. Vassouras tem uma faculdade veterinária, né? Sim, conhecidíssima. Sim, sim. É lá perto. E aí, aos 20 anos, eu me mudei pra São Paulo. É. Que foi quando a coisa começou a engrenar mesmo. Eu vim com mais quatro amigas aqui. A gente fazendo... Trabalhando só com música até hoje, graças a Deus. E como que surgiu o Rouge na sua vida? O Rouge surgiu num reality show, né? É. Acompanhado pelo Brasil inteiro no ano de 2002. No SBT. Sim. É. Acho que foi o primeiro concurso, o primeiro reality show de música que teve na época. E foi um sucesso enorme, assim. Acho que foram seis meses de processo pra poder escolher cinco meninas. Foram 30 mil meninas inscritas. 30 mil? Inscritas. Pra escolher cinco? É. É. Aí foi um processo de seleção. 5 mil, 1.500. 500, 500 meninas. É. E aí a gente encarou esse desafio, assim. Ninguém, na verdade, fazia ideia no que ia dar naquilo. Vou ser bem sincera, assim. É. Acho que até pra produtora, que era uma produtora que tinha experiência com televisão, eles que estavam trazendo esse formato de programa pro Brasil a primeira vez, a estrela tinha que ser o programa. E acabou que a estrela foi o Rouge também. É. Então, foi muito processo de ter que administrar essa carreira musical também. É. E o Rouge teve quatro anos de carreira no início, eu acho. Eu posso estar falando... As pessoas podem me corrigir, tá? Porque eu sou bem perdida com datas. Dois, então. Quatro anos de carreiras. Fomos muito no programa da sua mãe. É verdade. Tenho histórias maravilhosas com ela. Conheci a Glória Gaynor no programa dela. Que barba. Que barba. Ela deu um selinho no meu pai. Sério? Sim. Ah, 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 ah. E era uma festa danada, porque aquilo era uma novidade. Imagina, na minha cidade, um município de 70 mil habitantes, uma garota que saiu de lá, chegou em São Paulo, venceu um concurso, eu virei celebridade na minha cidade. Ah, imagina. E aí, eu lembro... Você voltou pra cidade, desfile de carro aberto, essas coisas... Sim, a gente fez um show no aniversário da cidade lá. Foi um evento. Imagina a sua emoção, né? Foi muito grande. Porque assim, você voltar à sua terra como uma estrela, como um ídolo, né? Deve ser um orgulho muito grande, né? É, é. Eu tava até vendo no Google, fazendo umas pesquisas a respeito da região, assim, aí tava lá no Google, na Wikipédia, personalidade, Karen Rios, eu... Ah, meu pai! É isso mesmo? É muito legal. E aí, o programa do Gugu levou minha família quase toda pro programa da sua mãe. Não, toda não. Acho que levou minha madrinha, porque eu tinha perdido a minha mãe, tinha pouco tempo, e levou o meu pai. Aí meu pai chegou na cidade, falando pra... Não precisou nem falar, né? É, é. Porque a Paracambia inteira assistiu. Ganhou um selinho da Hebe. Minha tia ganhou aquela rosa vermelha maravilhosa. Ah, a Katia Zanini. Que saudade. E aí eu também tenho uma outra história. Muito... Na verdade, foi um mico que eu paguei. Ano Novo, programa de final de ano... Não, a gente gravou muita coisa com sua mãe. É. Fizemos um teatro onde ela era a Bela Adormecida, a Cinderela, botou umas tranças. Teatrinho. Ano Novo, programa de final de ano, gravando o Hebe. E ela toda de branco, diva, linda, maravilhosa. Eu com problema sério com maquiagem, aliás. Inventem, pelo amor de Deus, uma maquiagem que não tenha contato. O que é isso? Que não saia na pele do coleguinha. Do coleguinha. Que não deixe uma tatuagem na pele do coleguinha. Vou cumprimentar a diva Hebe, toda de branco. Deixo aquela... Que ela me deu um abraço muito carinhosa. Deixo a minha cara aqui, assim, ó. Sim. E eu falei, meu... Ai, amada. E as meninas, assim, pra mim. Amiga, eu falei, ai, senhor, tinha que ser, né? É, né? Mas tem histórias maravilhosas. E é um prazer muito grande estar aqui com você. Oh, querida. Você é meu. Que delícia. E voltando ao concurso. Quando você se inscreveu, você sentia que ia chegar lá? Não. Não. Você achou, ah, vamos inscrever, ver no que dá. Não, não, não. Eu sou um tipo de pessoa que, é... Eu prefiro... Eu prefiro não contar com o ovo. Sim. Assim, é... Só quando chega. Por mais que a gente, às vezes, acredite, é bom a gente não ter muito espertivo pra não se frustrar caso não aconteça. Mas, no fundo, a gente fica, né? Na verdade, como eu tinha falado, ninguém... Aquilo era novidade pra todo o público e, principalmente, pra gente. Ninguém fazia ideia do que seria. É claro, eu tinha deixado meu emprego. Eu tinha acabado de entrar na banda do Netinho de Paula, quando ele saiu do Negritude Junior. Eu tava vendendo o karaokê nas portas das lojas aqui em São Paulo. É, é... E... E fui de cabeça. Falei, mas sem saber no que ia dar. Eu tava passando, mas eu realmente não criava essa expectativa. Como a gente tinha a referência da Casa dos Artistas... É, é... E na Casa dos Artistas, eu lembro que os participantes ganhavam carro. Quando eu achei que eu tava chegando perto, eu falei, ok, eu quero ir pra casa pra ganhar um carro. E era essa a minha expectativa. Realmente, eu não pensei que eu fosse ganhar o programa, juntamente com as meninas. E onde você tava? Como foi a sensação de saber assim, ganhei, tô dentro? No final do processo, um mês antes, nós fomos pra uma casa, oito meninas. É. E aí, nessa casa, passando por processos preparatórios diariamente, de canto, dança, interpretação... E já gravando o primeiro álbum do Rouge. Às oito? Sim, às oito. E sabíamos que três não iam continuar. Exatamente. Exatamente. Aí, um belo dia, eles falaram, arrumem suas malas, aquela coisa de programa de televisão. Arrumem suas malas que vocês vão receber o resultado hoje. Aí, fomos lá. Eu fui a primeira a ser chamada. É. Que alívio, né? Alívio? Não sei lá o que estava me esperando. Falei, agora é a hora. Eu falei, meu Deus, me ajuda a ganhar esse carro. Ah, mas a primeira a ser chamada não quer dizer que estava classificada. Não! Pra receber a resposta. Ah, eu achei que era a primeira a estar dentro. Não, não. Pra receber a resposta. Nossa senhora. E aí, tô... Retira o alívio. Retira o alívio. Exatamente. E aí, toda aquela coisa, minha família, minha irmã, minhas amigas que moravam comigo aqui em São Paulo na época, estavam comigo pra receber resposta, até que eles falaram. que eu era uma popstar. Eu lembro que eu soltei um grito, um berro tão grande, que depois a produção me falou que eles tiveram que disfarçar, gritando aleatoriamente, pra não dar pinta pras outras meninas que estavam esperando o resultado. Ah, tá, tá. Pra não dar pinta de que eu tinha passado, porque eu já entreguei pra todo mundo. Entendi. E aí, foi uma loucura, porque a sensação que eu tenho é de que eu realmente fiquei famosa do dia pra noite. É, é. Então foi bem assustador também no início. É, né? E as pessoas chorando em cima de mim, em cima das meninas. Eu te amo, eu chorava, mas... Minha, mas por quê? É. O que foi que eu fiz? O que que tá acontecendo? E muito trabalho, muito sucesso, Domingo Legal sempre. É, aí virou sua vida, né? É. Muita sua agenda e tal, show e vai, gravação. E aí, isso durou quatro anos. No segundo ano, a Luciana... No primeiro ano, a Luciana saiu. A gente gravou quatro álbuns e voltamos agora em 2018 pra poder fazer uma comemoração. Fizemos alguns shows pelo Brasil. Foi muito bom reencontrar. Uma galera que era bem pequenininha na época. Você sabe que outro dia passou no Faustão, você viu? Sim, vi. Há pouco tempo passou, né? Ai, foi uma emoção tão grande. Acho que foi o dia que até ele fez uma homenagem pra minha mãe, que ela foi lá, recebeu e passou o Rouge e tal. Foi uma emoção muito grande, porque tinha aquela rixa, tem até hoje, né? De emissora de TV e aí, como a gente foi um sucesso muito grande no Brasil inteiro, sem passar pela Rede Globo, a gente praticamente não podia passar na porta de lá. Mas a gente furava essas barreiras, assim, porque a gente virou um produto e essas marcas anunciavam. Então, a gente estava lá com propaganda de sandálias, com propaganda de Marisa, com tudo no programa, então não tinha como. Mas, finalmente, voltamos nos apresentando o Faustão, ganhando o prêmio Multishow de Melhor Banda. A gente tem o Rouge. Não, e além do que ia nas boazes, todo mundo dançava. Dança. Dança até hoje. Dança até hoje. E aí finalizou. As dancinhas, né? E aí, de 2018 para 2019, voltou todo mundo para suas vidas normais, para suas carreiras, porque nesse período, nesse tempo do Rouge, eu fui fazer teatro musical, eu fui fazer televisão, fiz série, fiz novela. E aí, no final, agora de 2019, eu finalmente gravo minha primeira música de trabalho, meu primeiro trabalho, assim. Quase 20 anos de carreira, eu demorei para ter esse tino, assim, sabe? Para ter essa coragem, digamos assim. E aí me conta, isso é um solo? Está lançando? Sim, eu lancei no início de 2020, e de lá para cá eu lancei três singles, hoje se fala singles. Três singles, e a galera está curtindo muito, sabe? É, que bacana. Eu acho que finalmente começou alguma coisa a fazer sentido para mim, assim, como artista. Num aspecto que eu quero comunicar a minha arte com as pessoas, sabe? Eu estava sentindo muita falta disso, porque era o tempo todo eu meio que emprestando isso para outros produtos, para novela, até mesmo para o Rouge, porque o Rouge é uma obra muito singular, assim, sabe? Eu, as meninas, a gente costuma falar que o Rouge é uma entidade, que existe uma cesta, que é uma entidade, que ela deve ser ruiva. E que todos esses louros são delas, assim, porque, na verdade, na sua individualidade, a gente é muito diferente, né? E a gente tem gostos muito diferentes, então, acho que chegou esse momento da gente, eu pelo menos, investindo a minha carreira, assim, estou muito feliz. E aqui, a gente vai perguntar duas coisas. Por que que acabou o Rouge? Você acha que ele tinha um tempo certo de vida? Tinha, já? Sim, um grupo que surgiu no programa de televisão. E aí, logo, ele veio com uma série, esse formato, ele vem com uma série de formatos empresariais, onde todo mundo sempre pega uma fatia muito grande do bolo, sabe? Tem uma empresa que fez uma coprodução com uma empresa, com uma produtora argentina, que fez com uma emissora de TV aqui no Brasil e é com gravadora. Então, esse processo foi muito maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, foi muito desgastante para a gente, que não é novidade nenhuma para ninguém, a gente sempre está falando isso. A gente ganhava muito pouco, surreal. As pessoas achavam que a gente era milionária, não, não. A gente ganhava muito pouco e aí, isso foi realmente muito desgastante. E pelo contrato, a gente tinha, com a gravadora, quatro anos. E nesse último, também foi de um ano. Temporada mesmo, temporal mesmo. Interessante, porque a gente acha assim, né, tão milionária, com sucesso, aquela coisa maravilhosa. Não, 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 não. A única coisa que a gente não ficou foi milionária. Queria eu. Ai, meu Deus. Mas bacana que você migrou para outras atividades. Sei que você fez o musical que estreou agora, um pouquinho antes da pandemia, com essa pandemia. Ai, veio atrapalhar tudo a Renata e o Fabiço foram, ficaram encantados, falaram para mim, você tem que assistir da Dana Summer, né? Acho que foi meu sexto musical. Lá vem eu, de novo, querendo fazer conta. Enfim, vamos saber qual é o musical, quanto tempo. Mas teve um que você fez do Mudança de Hábito, esse da Whoop. Sim, foi minha primeira protagonista. Você foi para lá, me conta essa história que eu achei fantástica. Foi, foi incrível. Foi um sonho. Eu acho que a minha vida toda, desde que eu assisti esse filme, que foi um divisor de águas na minha vida, sério. Num momento que eu estava muito indecisa a respeito do que eu queria fazer da minha carreira, eu assistia muito esse filme, Mudança de Hábito e Mudança de Hábito 2. Eu sabia todas as falas. E aí, sempre que passava a sessão da tarde, eu ficava arrepiada, eu senti. Quando eu soube que esse musical viria para o Brasil, eu falei, este papel é meu e ninguém tira. E aí, aconteceu. A Upe era uma, não sei se é ainda, uma das produtoras da peça, né? E ela sempre visita, mas também não faz viagens muito longas. E eu tive que fazer esse sacrifício, ir para Nova Iorque para conhecê-la. Nova Iorque abaixo de zero. Também foi minha primeira vez vendo uma neve toda num close no Central Park. Foi muito corrido, mas foi incrível. E vocês encontraram ela onde lá? Ela foi lá no hotel, onde a gente estava hospedado. Eu fui com umas duas pessoas da produção na época. E, como eu estava falando, eu nunca crio muita expectativa, sabe, Marcelo? Eu acho que a ficha só caiu para mim de verdade quando eu vi aquela entidade, assim, na minha frente. Eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, porque eu falei, meu Deus, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que eu estaria ao lado dessa figura tão incrível. E eu acho que foi a partir daí que eu passei a ter consciência da importância desse papel, sabe? A importância de ter uma freira preta dentro de um filme, apresentando para uma cultura, para uma religião católica, uma outra figura, onde a gente só tem santos ou padres ou madres brancos. Aquela freira, sabe, que lida com o amor de outra forma, né? Muito suspeita, para quem olha assim, mas ela era uma pessoa muito querida, muito amorosa, mas muito atrapalhada. Só te cortando, porque é que você falou isso e veio uma coisa da minha mãe tão na minha cabeça que eu preciso falar. Você teve lá com a UUP, Nova York, todo esse glamour, essa coisa. Minha mãe esteve em Las Vegas, né? Também no Grammy Latino. E ela esteve ali conversando com o Morgan Freeman, sabe? E minha mãe, quando aconteciam essas coisas divinas, né? Como para você, ela falava assim, meu Deus, olha onde eu estou. E eu saí de Taubaté. Então você deve ter pensado isso. A sua cidade, você fala... Paracambi. Eu saí de Paracambi, olha onde eu estou, né? Nova York, de frente para a UUP, sabe? Ah, meu Deus, é difícil de acreditar até agora, assim, sabe? Foi muito incrível. Foi realmente essa sensação, porque a gente nunca imagina, né? Eu, pelo menos, nunca imaginei. E como eu estava falando, acho que foi aí que a ficha caiu da importância desse papel. Ela falou que era para eu fazer a Delores, que o nome da personagem era Delores Van Cartier, da forma que eu quisesse, falando do empoderamento daquilo. E foi uma fase incrível da minha carreira, sabe? Ter a minha foto lá, a minha presença, de volta a dizer, né? Essa mulher negra nesse país, que é tão carente ainda. Hoje temos muitas referências desse lugar, sabe? Com um elenco maravilhoso. Fizemos um ano de temporada e foi. E agora, recentemente, se não fosse a pandemia, eu estava começando a interpretar essa diva, master maravilhosa, Dona Sandra. Mas volta, acabando a pandemia? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem que voltar. Porque, assim, nós fizemos sete dias. Sete dias. Sete dias. Tudo novinho. Tudo impecável. Figurino impecável. Cenário impecável. Que foi dirigido por um fã, né? É. Miguel Falabella. Maravilha. Que dirigiu o Hebe, né? Miguel Falabella. Pelo amor de Deus. É. Sensacional. Era um espetáculo. Eu fiquei muito amigo de uma das atrizes do Musical Hebe. Como é que é o nome dela? Acho que é Renata. Mas é uma que é uma ciumenta. Muita ciumenta. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Maravilhosa. Minha irmã, que estamos sempre juntos. Sim, sim. E ela me ajuda aqui no programa, viu, cara? Ela é maravilhosa. Ela é pau pra toda hora. É verdade. Opa! Ô Cissona! Ô Cissona! Ô Cissona! Ô Cissona! Maravilhosa. Minha irmã também. A Renata é incrível. É, sensacional. Que ano foi esse encontro com a UPE? 2015. 2015. Foi em 2015. É. 2014 e 15, por aí. Bacana. Pode ser. Então vamos agora esperar que volte, né? Vai voltar, porque acho que agora as coisas vão... Vai, tem que voltar. Tem que começar a fluir, né? É. Porque é uma tristeza ver tudo parado, shows, musicais, teatros, né? Inclusive nós temos projetos aí com a Renata Brás, com a Débora Reis, com a Renatinha Hit, pra fazer uma peça de teatro das três amigas, Hebe, Nair e Lolita, sabe? Olha, que legal. O Cláudio tá organizando tudo, ajeitando tudo, então nós estamos na expectativa da vacina. É. Da vacina, né? Ah, meu pai, tem que chegar logo. Tem que chegar. Porque é uma tristeza, assim. É. Tantos projetos incríveis sendo interrompidos. Porque é isso, né? A gente... A arte faz parte da vida do ser humano. É, é. Sabe? Sim. Não tem como. É legal a gente estar se comunicando aqui pela internet, que facilitou tudo. E a gente abrange, leva isso pra pessoas que a gente nem pode imaginar. Não é? Mas a magia de estar no teatro, a presença, tá lá, o ator, estar sujeito ao erro, ao palco, a técnica, o figurino, a tensão, a troca com o público. Sim. Isso não tem preço, não tem como. Então tem que voltar logo. Dona Summer estava incrível. Foi maravilhoso conhecer a vida dessa mulher, sabe? Que estava à frente do tempo dela, tudo que ela estava fazendo. É referência até hoje na música, sabe? Eu sou uma das protagonistas, juntamente com a Jennifer Nascimento e Amanda Souza, cada uma numa fase da Dona Summer. Ah, que empatoso. Era um espetáculo de uma hora e quarenta, super dançante, que a galera matava uma saudade. I feel love. Nossa, essa luz, sensacional essa luz. Incrível, estava incrível. Esperamos voltar logo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos ver essas vacinas logo. É. Nós estivemos com o Tom Cavalcante. Ai, amado. E ele imita, você já viu ele imitando Dória tomando a vacina? Não, 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 eu preciso ver. Você tem que ver. Veja, está no YouTube. Ele tomando a vacina. E ele fala, é João Glórias. Ele fala, vou tomar a vacina. Aí ele começa, ai, ai, ai. Ele chama a mulher dele, Bia, Bia, está doendo. Meu Deus. Assim, é fantástico. Fantástico. O Tom é uma figura muito querida, muito. Mas a vacina não vai doer, né? Não vai doer. Não, e tomara que se doer, está bom. Está bom, a gente ficando livre disso. Contanto que a gente fique livre disso. Isso, exatamente. É verdade. Cara, eu falei que nós estamos aqui na casa da minha mãe. Você está vendo aqui tudo branquinho, porque ela adorava branco. Ela adorava tudo branco. Casa branca, carro branco. E aqui só entrava tintas Luxcolor. Olha. Ela fazia a questão da Luxcolor, que sempre foi parceira. São as mulheres que tocam a Luxcolor. Ela tinha o maior orgulho, assim, de mulheres empoderadas, como você. Mulheres que fazem o nosso Brasilzão aqui. Obrigada. Então a gente fica muito feliz de falar da Luxcolor. E vamos aqui falar do nosso cafezinho maravilhoso. Adoro. Você vai ganhar um kit. Tem coisa mais brasileira, gostosa? Café. Tomar um cafezinho, né? Sim. Que cheirinho, aquela coisa. A telemoça vai ir todo momento. A nossa telemoça. Ela lembra muito a Renata Brás, que fez a musicada. Que lindo. Eu conheço esse café. Você conhece? É bárbaro. Vocês não estão entendendo, gente. É. Saborosíssimo. Olha aqui. Tem grãos, tem pó e os drips. Isso é a coisa mais chave. Eu adoro. Ah, é bárbaro, né? É. Você receber em casa, faz um charminho. Não, é drips que fala? É drips, né? É bom colocar na bolsinha. Tipo, aquele lugar que não tem um cafezinho, tem um cafezinho mais ou menos. Ou seja, não tem o meu cafezinho aqui, fazer um charme. Sem ser metida. Faz um charme. Não é? Não é? Não é? É um dripezinho. Nós estivemos lá na fazenda, no Rancho Feliz, Agropecuária Rancho Feliz. Estão encantados com tudo que vimos. Maravilhoso. O pessoal numa simpatia, olha. Brasil, tem gente boa no Brasil, né, cara? Obrigada. Só tem, só tem gente boa no Brasil. É verdade. E vamos tomar um rolinho d'água. Vamos. Depois nós vamos tomar um, antes de sair embora, nós vamos fazer um cafezinho. Fabrício, sabe fazer café, Fabrício? Sei. Fabrício vai fazer um cafezinho Feliz pra nós. Eba. Não pode ir embora sem tomar um cafezinho. Quando é um café com selinho, né? Não é? Ai, maravilha. Você sabe, minha mãe, assim, a única coisa que ela pegava no meu pé era com roupa. Porque ela é sempre muito glamurosa, né? E eu fazia um programa de dia. Ela falava, filho, você tem que se vestir bem pro seu público. Ela falava assim, senão vão pensar mal de mim, vai ficar mal pra mim. Então agora eu visto só Ricardo Almeida. Ai, tá, meu amor. Maravilhoso, Ricardo. Realmente, né? Eu também já tive esse privilégio de vestir Ricardo Almeida. É? É, Bárbara, né? É, Bárbara, santana. Muito bom. E você, claro, né? Você não vai sair daqui sem o selinho da Abby. Aqui, ó. Você chegou a ganhar selinho dela? Gente, gente. Juro por Deus, eu falei. Será que ele vai me dar um beijinho agora? Era isso mesmo? Era isso mesmo? Já tava me preparando, né? Já tava me preparando, eu fiquei surpresa. Não sabia do selinho. É esse o selo. O selinho da Abby. Ah, que lindo. Obrigada. Você chegou a ganhar selinho dela no programa ou não? Eu não lembro, eu acho que não. Porque também, acho que não era ainda... Quem criou o selinho foi a Rita Lee. Rita Lee. Ela que foi a criadora desse selinho famoso. Ai, que lindo. Obrigada. Então, hoje você leva o selinho da Abby. Café com selinho, vai Marcelo Camargo. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Ô, querida. Eu que agradeço. Nos honrou hoje aqui. Obrigada, amado. Obrigada. Foi um prazer muito grande. Vamos, assim que voltar o musical, quero ir lá te assistir. Viu? Com muito orgulho de ver as mulheres brasileiras fazendo sucesso. Obrigada. Você tá mais do que convidado. Prazer enorme estar aqui. Sucesso, sucesso no seu canal, nas suas entrevistas. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Sua energia é incrível. Ok, obrigada. 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 É isso aí, gente. Vamos encerrando hoje o programa. Não queria encerrar, porque tá tão gostoso o nosso papo. Mas semana que vem estaremos juntinhos aqui novamente com mais um Café com Selinho. E aí